Oi, saudações do meu canal Matemática Quente. Inscreva-se no canal, dá um joinha e vamos fortalecer o canal. Hoje eu trago uma questão quente, um desafio quente, é uma questão da FUVEST. Nós temos aqui, ó, as retas T e S são paralelas. A medida do ângulo X em graus é... Observe aqui o triângulo retângulo, eu tenho duas retas T e S, ok? Duas retas, uma chamamos de T, a outra reta chamamos de S. São retas paralelas, quer dizer que não se cruzam, ok? Não tem um ponto de interseção entre as retas, uma vez que as retas são paralelas. Observe aqui o triângulo retângulo, que eu posso chamar aqui de... Temos o triângulo retângulo ABC. Observe este ângulo de 140 graus, formado entre o cateto, um dos catetos do triângulo, que é a base do triângulo, com uma reta paralela, com a reta T, ok? Então, se este ângulo é de 140 graus, eu posso complementar aqui, ó. Observe aqui que eu formei um ângulo de meia volta. Meia volta é 180 graus. Portanto, se este ângulo mede 40, este aqui vai medir 40. 40 mais 140 dá 180. Então, meia volta é 180 graus. Agora, observe que eu já conheço este ângulozinho aqui, ó. Este ângulo é igual a 40 graus. Observe, são ângulos opostos pelo vértice. Então, eu vou colocar aqui 40 graus. Então, eu tenho 140 mais 40 dá 180. E fechando aqui uma volta, aqui eu tenho 140 graus. Agora, observe. Já que se trata de duas retas paralelas, o cateto do triângulo, a base do triângulo retângulo, funciona como se fosse uma transversal. Observe. Eu tenho aqui uma reta transversal que contém a base do triângulo. Então, observando, já que se trata de duas retas paralelas cortadas por uma transversal, este ângulo de 40 graus é igual a o ângulo que a reta S forma com o cateto do triângulo. Portanto, aqui também mede 40 graus. Assim, observando, eu tenho aqui um ângulo de 120, outro de 40. Este ângulozinho aqui é o que falta para chegar em 180 graus. Pois se trata de meia volta, um ângulo raso. Portanto, 120 mais 40 dá 160. 60 para 180 é 20 graus. Vou colocar 20 graus aqui. 20 graus. Agora, observe o triângulo ABC. 90 graus é o ângulo A. O C mede 20 graus. E o X? O X é o que falta para 180. Pois os ângulos, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. 90 mais 20, 110. Para 180, eu tenho que X vai dar igual a 70 graus. Portanto, eu quero descobrir o ângulo X. Está descoberto. A opção verdadeira é o item E. 70 graus. Veja aqui, eu trabalhei no triângulo retângulo. Nós temos os catetos AB e AC e a hipotenusa BC. Trabalhamos com as retas paralelas cortadas por uma transversal. E observando aqui os ângulos e comparando, nós chegamos à resposta de 70 graus. Então, meus amigos, por hoje é só. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.